Se quer dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer vez eu criei Senta, 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 s F, F pelo intervalo, a habra escondego, my friend, passa a la visión, let's go, let's go, baby Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro, vamos pra gaiola, que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, tão bem qualquer, viu, crê Senta, 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 senta F, F pelo intervalo, a habra escondego, my friend, passa a la visión, let's go, baby Got a la visión, baby Got a la visión, baby